Música Queridos filhos e filhas, todas as terças-feiras nos reunimos e durante todo o dia rezamos pelos doentes, com os doentes, nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fazer esta oração por aqueles que sofrem. Se hoje você não está doente, louvado seja Deus, mas rezemos pelos que estão sofrendo, talvez amanhã estarão rezando por nós. Portanto, nos unindo a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, os que se recomendam as nossas orações, inclusive, hoje, terça-feira, você sabe de alguém que está doente? Mande a sua intenção, 0 operadora 41 3221 6060. Um dos nossos carismas é a intercessão. Então ligue, 0 operadora 41 3221 6060. Queridos filhos e filhas, iniciemos nesta terça-feira o terço das Santas Chagas, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Neste lugar sagrado, do Santíssimo Sacramento exposto. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos queridos presentes, comprimos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Rezando pelos doentes e com os doentes, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta terça-feira, nós queremos contemplar a traição de Judas e a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda falava, quando apareceu uma multidão de gente e à frente dele vinha um dos doze que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para beijar. Jesus perguntou-lhe, Judas com um beijo traz o Filho do Homem. Prenderam-no então e conduziram-no a casa do Príncipe dos Sacerdotes. Queridos filhos e filhas, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, convido que rezemos pelos encarcerados, pelos encarcerados e seus familiares, pelos injustiçados. filhos e filhos e filhos, filhos queridos, lembrando sempre o que não pode faltar nas nossas orações. Senhor Jesus das Santas Chagas, protegei-nos e livrai-nos do câncer. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. No terço das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, no segundo mistério de hoje, rezando pelos doentes, com os doentes, terça-feira, contemplamos a condenação de Jesus à morte. Pilatos falou-lhes outra vez, o que quereis que eu faça? Daquele a quem chamais rei dos judeus. Eles gritaram, crucificam. Pilatos replicou, mas que mal fez ele? Eles clamavam mais uma vez, crucificam. Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Como fruto das santas chagas, o terço, neste segundo mistério, convido você, eu, juntos a rezarmos pela libertação dos que estão acorrentados nos vícios. Se você sabe de alguém que está acorrentado por algum tipo de vício, prisioneiro de um vício, vamos pedir, Senhor, por tuas santas chagas, que uma gota do seu sangue liberte-os destes vícios. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Nos dispomos a rezar o terceiro mistério do terço das santas chagas, pelos doentes com os doentes nesta terça-feira. E no terceiro mistério contemplamos Jesus, que é pregado na cruz. Conduziram Jesus a um lugar chamado Golgotha, que quer dizer, lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. Depois de terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um. Filhos queridos, estimulo que você pegue o seu telefone e se você tem alguma intenção no seu coração, ligue 0 operadora 41 3221 6060 e faça o seu pedido desde a sua intenção. Nesse terceiro mistério, nós iremos rezar pelos desempregados, por aqueles que estão nos acompanhando agora, por aqueles que se recomendaram e se recomendam as nossas orações. Nas santas chagas, por São José Providenciai, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Charas. Na presença de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, somos chamados a rezar o quarto mistério do terço das Santas Chagas. Contemplando, Jesus entrega-se ao Pai e morre na cruz. Era quase a hora sexta e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um forte grito e disse, Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Queridos filhos e filhas, nesta terça-feira coloquemos na presença do Senhor das Santas Chagas todos aqueles que carregam hoje pensamentos suicidas. Liberte o Senhor. Que nada atente contra a vida. Rezemos por aqueles que já tiveram e por aqueles que hoje estão com pensamentos de tirar a própria vida. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Contemplemos no quinto mistério do texto das santas chagas. Colocando as nossas intenções pessoais. Algo que teu coração mais está necessitado. Contemplando Jesus que é transpassado pela lança. Donde sai água e sangue. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro. Que com ele foram crucificados. Chegando porém a Jesus. Como o vissem já morto. Não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados. Abriu-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu água e sangue. Nesse quinto mistério desta terça-feira. Quando rezamos pelos doentes e com os doentes. Vamos rezar na intenção de todas as crianças. Todas. Filhos, netos, sobrinhos. Todas as crianças. Aquelas que convivem conosco. Os colegas de nossos parentes que estão nas escolas. Mas não esqueçamos. Senhor das Santas Chagas. Protegei-nos e curai-nos do câncer. Pelas crianças, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Amados filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil, nós concluímos agora o Terço das Santas Chagas, que rezamos em favor dos doentes e pelos doentes, como fazemos toda terça-feira. Lembro que se você receber uma graça de nosso Senhor, nas suas Santas Chagas, testemunho 0 operadora 41 3221 6060. Você, do dígito 2, pode deixar o seu testemunho. Neste mesmo número, você se torna associado. 0 operadora 41 3221 6060 e fala com os nossos atendentes. Graça recebida, tem que ser graça testemunhada. Fiquemos nas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando o Senhor, presença real na Eucaristia, todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, rezando o Terço das Santas Chagas com você. A CIDADE NO BRASIL Queridos filhos e filhas, e vamos agora para a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas. E nós vamos para o segundo dia. Qual a sua intenção desta novena? Diga agora. E você pode pedir ligando 0 operadora 41 3221 6060. Deixe a sua intenção. Juntos, vamos para o segundo dia da novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, neste segundo dia da novena, acompanhe esse testemunho de quem já recebeu uma graça. Como é seu nome? Isaura Moraes Piero. Qual o seu testemunho? Eu vim aqui agradecer a Deus e o Senhor da minha aposentadoria. Eu estou com 83 anos e não conseguia aposentar viúva. Aí eu fiz esse voto e graças a Deus saiu. A senhora fez a promessa de vir aqui e agradecer a Deus. De vir aqui e agradecer a Deus e o Senhor. Amém. Gente, eu diria para vocês assim, o que é um direito de todos, né? Aqui é um milagre. Mas, vocês viajaram quantas horas? 17 horas, padre, para estar aqui com o Senhor hoje. É uma graça grande, eu também tenho uma graça muito linda. Pode contar. A minha filha descobriu que tinha. Ai, Jesus teve uma mioma novinha, com 20 anos. E o médico queria que ela, falou que era difícil ter filho, né? E graças a Deus, padre. Amém. Ela foi curada porque eu me ajoelhei. Ela veio chorando e pediu para mim, mãe, reza por mim, mãe. Amém. Padre, minha filha está curada. Então diga, obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Pela graça receber. Pela graça receber. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Ah, meus irmãos e irmãs, a devoção da Santa Echagas é um presente de Deus para a obra evangelizar e para toda a igreja. Por isso, veja este material da obra evangelizar é preciso. Em um mundo tão intolerante, a devoção das Santas Echagas vem para unir. E a gente fazia a oração juntos, a oração das Santas Echagas. Abençoar, semear, propagar. Me tornei associado e assim, foi muitas bênçãos na nossa vida. Essa oração já trouxe muitas bênçãos para a gente. Uma corrente de oração poderosa que pode mudar o mundo. E sempre levando onde vamos as Santas Echagas. Por sinal, esse texto foi você que me deu. Para onde vou, eu levo. Isso aqui é a presença de Jesus conosco. Só depende dos seus passos para conduzi-la. Seja o mensageiro das Santas Echagas de Jesus. A oração é poderosa, quem não é associado, se associa, que é muito importante. Porque evangelizar é preciso. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Echagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje foi o segundo dia da novena. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.